Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o João Messias Jr. na área com o vídeo de número 362 do canal. Muitos de vocês devem estar estranhando, principalmente por ser um sábado, um dia depois que saiu o vídeo 361 que é a resenha do Nervo Chaos, Legion of Spirits Infernal. Mas eu já explico pra vocês o Big Six de testemunha. Na verdade o que aconteceu foi o seguinte, quando eu estava olhando minha caixa de e-mails à noite, chegou a entrevista do Gun69, do Metal Open Line, e eu falei, não vou deixar passar, até porque a programação do canal da próxima semana já está pronta. Então, pra não interferir no cronograma, e é um assunto que ficou bem quente, como diz o jornalismo, uma notícia de urgência, eu resolvi pôr essa entrevista num sabadão, acho que até uma forma que combina melhor, que a pessoa já está mais contraída, num momento relax, vê essa entrevista aí de preferência, quando se depois você chegar no trampo, coloca aí no canal do João Messias Jr., vê essa entrevista do Gun69, que é uma entrevista que ficou muito legal, um cara que eu admiro muito, um cara que manja bastante de som, tem a mente aberta, como o próprio nome do canal diz, mas e uma coisa que também, que atrai muito colecionadores como eu, que é o colecionismo, a forma detalhada de como ele trata, fala dos materiais que ele adquire, a sessão unboxing também, que é bem legal, que eu recomendo a vocês, quando vocês estiverem lá no YouTube, se estiverem com dúvida do que assistir, joguem Metal Open Line, que vocês vão curtir pra caramba, e começando essa entrevista, mas antes disso, a nossa trilha sonora, tá? Deixa eu ver se a luz vai pegar aqui ou aqui, vai pegar aqui, vamos falar do Paradise in Flames com Act One, que muito em breve será um material comentado aqui no canal, ou seja, terá as vias de protagonista. E começando essa entrevista sem delongas, é, de onde surgiu o nome Gus 69? Fala João, beleza? Aqui é o Gus 69 do canal Metal Open Mind, é um prazer estar aqui, convite do João Messias, um grande apoiador aí do Underground, da cena Metal Nacional, principalmente. Então, a primeira pergunta que ele fez aí, tem a ver com o meu nome, aquele que eu uso aí nas redes sociais, que é o Gus 69. Na verdade, isso tem a ver com a época que eu fui estudar nos Estados Unidos, tive lá uns 3, 4 anos estudando na Flórida, aí no final do início dos anos 2000, né? Da primeira década dos anos 2000. E o pessoal lá, eu tava estudando, eu era um dos mais velhos, o pessoal bem mais novo, e eles tinham dificuldade de falar o meu nome, né? O Gustavo não é um nome muito comum lá nos Estados Unidos. E eu comecei a pedir pra eles me chamar de Gus, que é uma versão encurtada e abreviada de Gustavo. Na mesma época, eu criei o meu e-mail no Gmail, e já tinha, né, com o Gus, ah, eu quis colocar o 69, quis falar, fazer uma palavra bem curtinha, e 69 é o ano que eu nasci, né? Não tem nada de posição sexual, não tem nada a ver com isso. Então, eu coloquei o Gus 69, arroba gmail.com, só que já tinha, alguém já tinha criado esse e-mail, tentei com o Z, também já tinham criado, e eu acabei usando dois Zs. E é uma coincidência, porque lá nos Estados Unidos tem a palavra BUS, B-U-Z-Z, que significa barulho, né? Zumbido. Então, eu achei curioso e adotei, né? Esse Gus 69, é, criei o e-mail, arroba gmail.com. Muito embora, às vezes eu assino só com Z, né? Gus, só com Z, e o americano, quando lê só com Z, ele tem, ele diz GUS, e GUS eu também não gosto muito, eu gosto de GUS. Então, por isso que eu usei aí, esse trocadilho aí, com a palavra BUS, né? Gus69, arroba gmail.com. Antes de falarmos do Metal Open Mind, conte-nos a sua trajetória do Metal antes, se você teve outros canais, blogs, essas coisinhas todas aí, meu amigo. Bom, minha história no Metal é longa, hein? Tá sentado? Então, senta aí, pega uma breja. Mas vou tentar resumir. Basicamente, começou aí em 1985, acho que foi o pontapé inicial, né? Eu já colecionava cassetes, gravações, né? Tinha aquelas TDK virgem, que meu pai me presenteava de vez em quando, quando ele viajava. E eu tinha amigos que já compravam discos, e eu comecei a gravar esses discos, né? De amigos. Então, a minha primeira coleção, né? Que eu tive foi de cassetes. Infelizmente, eu já não tenho. Mas, enfim. Em 1985, aconteceu o grande festival Rock in Rio, né? O primeiro mega evento, trazendo bandas de rock pesado, né? De heavy metal, como o Iron Maiden, o Scorpions, o Whitesnake, o Ozzy Osbourne e o ACDC, né? Então, aí eu fui lá pro Rio de Janeiro, minha família toda foi pra lá. Então, eu vivi todo aquele ambiente. Embora, meus pais não me permitiram ir nos dias dos metaleiros, né? Do metal pesado, e ninguém queria ir comigo. Então, eu acabei... Fui em alguns dias, né? Fui em três dias, né? Da semana inteira de shows. Acabei vendo Queen, vi Yes, enfim, vi... Mas as bandas pesadas, não vi nenhumas, enfim. Mas, eu fiquei fissurado com tudo aquilo, né? Aquele povo todo que amava aquela música. E eu comecei, cada vez mais, a me aprofundar nessas bandas e nas origens aí do heavy metal, tá? Então, em 87, aí eu fundei a minha primeira banda de heavy metal, que foi o Ranja, tá? A gente tinha influenciado aí pelas bandas da New Wave, British Heavy Metal, principalmente, e também pela... essa nova... novo filão criado pelo Wing Mount, aí, que era o metal neoclássico. Então, a gente tinha um guitarrista muito jovem ainda, um prodígio aí da guitarra, e ele era fissurado por Richard Blackmore, né? Por Wing Malmsteen, enfim, todos esses guitarristas começaram a surgir, McAlpine, Vinnie Moore, Greg Howe, música instrumental. Então, a gente começou a fazer, eu pus um anúncio, eu arranjei uns músicos aí, um baixista e esse guitarrista, e a gente começou a tocar esse estilo de música sem voz, né? Só instrumental. Até que a gente acabou conhecendo, através de um amigo, um vocalista, aí sim, a gente virou uma banda de verdade, foi a minha primeira banda semi-profissional, vai... E na época, a gente chegou a gravar uma demo, a gente mandava para todo mundo, né? Para as revistas, saiu o review na Rock Brigade, nossa, na revista Metal, que tinha na época, de showzinhos que a gente ia fazendo. Então, aquilo, para quem está começando, era um... era um delírio, assim, né? Mas que a gente estava vivendo. Daí, o Claudio acabou saindo da banda, ele foi convidado para entrar no Voodoo, chegou a gravar álbum com o Voodoo, a gente ficou procurando vocalista, acabamos arranjando um outro vocalista, gravamos uma nova demo, ainda na mesma pegada aí, de heavy metal mais clássico, né? E daí, em 91, nessa época, eu já estava... eu já tinha uma banda de Hard & Heavy, né? com outros colegas, que era o Lakeland, daí comecei a fazer... estava uma onda de bandas covers, comecei a tocar Skid Row Cover, a gente fez vários shows, enfim, e daí, em 91, né? Isso foi em 90, mais ou menos, daí em 91, ainda existia o Ranger, só que a gente estava meio paradão. Daí, eu recebi um convite para ir para Portugal, e aquilo que era para ser umas férias, acabaram se tornando quase 15 anos que eu vivi em Portugal. Então, quando eu mudei para Portugal, eu acabei levando minha coleção de discos, que na época, comecei a colecionar em 87, em 3 anos, eu já tinha uns 400 vinis, né? Eu acabei levando esses vinis lá para Portugal, só que eu não tinha como tocar eles, mas eu não queria me desfazer dos meus discos, né? E daí, aos poucos, com CD, CD, CD's, eu falei, caramba, eu tenho que entrar nessa também, não tem jeito, né? Daí, eu comecei a vender os meus vinis para ter dinheiro para comprar os CDs, né? Que estavam... as bandas novas já não lançavam mais em vinil, era tudo CD. Então, continuei curtindo o metal, mas, estando numa cultura diferente, a gente acaba entendendo por que que as nossas influências de onde elas vêm. E, basicamente, é aquilo que você tem acesso. Se você está num lugar que você só tem acesso a um tipo de música, o teu gosto vai estar limitado àquele tipo de música. E eu aprendi isso vivendo em lugares diferentes, né? Primeiro foi em Portugal, comecei a entender como é que eles gostam tanto de uma banda que lá no Brasil nunca ninguém ouviu falar, né? E é uma banda tão importante, eu não entendia direito por que que acontecia isso. Mas o fato é que, aquilo como eu falei, a gente gosta daquilo que a gente tem acesso. A gente não consegue gostar daquilo que a gente não tem acesso. E lá em Portugal, comecei a ter acesso a outros tipos de música, fora do heavy metal mais tradicional. E o heavy metal foi evoluindo, né? Já existiu o thrash metal, na década de 90 começou a surgir o foco do power metal, depois o death metal, enfim, tudo isso que foi acontecendo, depois o black metal, a segunda vaga do black metal. E eu fui sempre tendo curiosidade de conhecer esses novos estilos que vão surgindo dentro do metal e também fora. Então, em Portugal, aí no início dos anos 90, eu tive banda lá, uma banda que depois eu acabei saindo, uma banda de hard rock, e eles acabaram até lançando dois álbuns. Depois eu fui tocar com bandas covers, foi a única época da minha vida que eu me sustentei com música. Tocava toda sexta e sábado, durante seis meses num barzinho lá em Lisboa. E essa banda, ainda chegamos viajar pra tocar fora, um dos guitarristas da banda, ele tinha uma outra banda que tinha uma label. Então, sempre quando convidavam a banda deles pra tocar em algum lugar, ele levava a gente também, que era a banda cover dele, que aí ele ganhava dois cachês, né? Então, foi a época que eu ganhei algum dinheirinho tocando música, mas era covers, tá? A gente tocava algumas coisas mais pesadas, Megadeth, Metallica, mas era só os hits, né? Os hits e Hard Rock e Rock Clássico, basicamente, né? Enfim, Nirvana, Guns N' Roses, The Cult, essas coisas. ACDC, claro. Então, tive essa banda, depois ainda tive uma outra banda. Todas elas tinham alguma influência de Heavy Metal, mas não era exclusivamente Metal Clássico, né? Aí tive uma que chamava Dirt All Dead, chegamos a gravar algumas músicas. Enfim, até que em 99 eu decidi voltar pro Brasil. Na época eu já já era casado com uma portuguesa, a gente tinha duas filhas, né? Juntos e a gente veio pro Brasil. Nessa época eu reencontrei o Edilson, né? quem acompanha aqui o canal do Metal Open Mind já deve ter visto ele que me acompanha aí no Papo de Colecionador. E ele tava fazendo uma fanzine na época, que era o Metal on Metal. Vou mostrar aqui a primeira edição que eu participei, né? Porque eu falei pra ele, pô, você tá fazendo aí xerocado, é... preto e branco, pô, eu posso te ajudar, porque na época eu já trabalhava, né? Eu era autodidata com design gráfico, enfim, tinha noções de paginação. Eu falei, é, eu te ajudo. Então eu acabei fazendo, essa foi a primeira que eu fiz junto com ele, já tinha outros números, foi um rebatismo da fanzine dele. E eu falei pra ele assim, ó, eu te ajudo, até posso escrever textos, enfim, eu já tinha feito algumas colaborações, porque é muito em show lá em Portugal, né? Então eu conheci fotógrafos, por exemplo, que eram correspondentes de revistas brasileiras. E às vezes eles não escreviam, então eles começaram me chamar pra escrever os textos, eles só mandavam as fotos e eu mandava o texto. Então eu tive aí textos meus publicados em revistas aqui no Brasil, na Road Crew, na U-Forces, enfim, e lá em Portugal também, na Massacre. Enfim, eu já tinha, tava começando com essa coisa de escrever sobre aquilo que eu gostava, aquilo que eu ouvia, né? E daí eu falei pra ele assim, ah, quero fazer uma coluna pra falar coisas diferentes. Eu criei a coluna Alternative Ways, né? Que até tava olhando aqui, eu falo aqui sobre uma matéria sobre o Tool, né? Que é uma banda que eu gosto bastante. O pessoal não considera muito como Heavy Metal, mas eles são hiper pesados às vezes, né? São progressivos, mas também muito pesados, muito intensos. Então eu gosto muito dessa banda e só pra falar que eu criei essa coluna, né? Só que depois, em 2000, eu acabei voltando pra Portugal, porque a minha esposa que era portuguesa e ela não se adaptou aqui ao Brasil e quis voltar pra Portugal. E eu falei pro Edilson, a gente continua, a gente vai tocando figurinha com e-mail e tal, e eu faço de lá, porque eu trabalhava, né? Num centro de produção e eu tinha acesso a impressoras, a computadores, enfim, e podia, inclusive, essa aqui foi a última, até peguei pra mostrar a última que eu fiz nesse formato maior, ainda como Metal on Metal, tá? Então, eu quis continuar com esse projeto, mas eu queria trazer ele pra internet. Então, eu falei, depois disso, eu vou criar uma webzine, né? Mas, como eu queria abordar outros tipos de música, mais alternativos do rock pesado, eu decidi mudar o nome, então, passou a se chamar Metal Open Mind. Por que Metal Open Mind? Porque são as iniciais do Metal on Metal, né? O Edilson tinha batizado a fanzine em homenagem ao clássico do Anvil, Metal on Metal, e eu usava muitas vezes a abreviação M-O-M, né? Que é MON, e eu acabei usando as mesmas letras, mas com sentido diferente, então, eu criei o Metal Open Mind. Daí, fiz isso durante uns, quase um ano, aí, uns 10 meses, eu fiz o a webzine, no mesmo formato que a gente tinha na revista, o Edilson mandava os textos, né? Da fanzine, só que em versão web. Até que, em 2001, eu me ajuntei com o designer e com o programador e a gente criou um site super profissional, né? Eu comprei o domínio, metalopenmind.com, e daí, durante dois anos, o meu foco foi esse site, desse projeto, então, esse projeto já tem mais de 20 anos, né? do Metal Open Mind. Foi muito popular lá em Portugal, a gente tinha um fórum, tinha muita visualização, chegou a ter mais de 2 milhões de visualizações, fazia correspondência com o pessoal aqui do Brasil, o pessoal mandava material, eu divulgava lá, enfim, esse intercâmbio sempre existiu aí em Portugal, Brasil, com o Edilson estando aqui e eu lá em Portugal. Só que depois, meu casamento teve um fim, eu tive que repensar uma série de coisas e eu acabei voltando pro Brasil por um curto período de tempo, né? Reencontrei novamente o Edilson, mas naquela época tava meio parado, né? O site e eu acabei, como eu já referi, né? Eu acabei indo pros Estados Unidos porque eu queria trabalhar com isso, então eu tinha que ter uma formação, um diploma nessa área, eu não tinha muita experiência, eu era autodidata, né? Então eu fui fazer esse curso em 2007, fiquei até 2010 lá nos Estados Unidos, nessa época eu comecei a fazer blogs, tá? Meio sem um compromisso, diário, nada disso, mas eu tava fazendo, continuando, uma vez que eu parei de pagar o domínio, já não fazia mais o site Metal Open Mind, né? quando eu voltei, nessa época que eu estive no Brasil, estou até desde então, desde 2010 que eu estou aqui no Brasil, eu decidi começar a fazer playlists para web rádios, tá? Então, tive um convite e de uma rádio, foram muitas rádios, foram umas seis rádios, pelo menos, não ao mesmo tempo, mas eu ia mandando, criando as playlists de uma hora, depois passou a ser de duas horas, até que eu comecei, eu fazer os programas com voz, com locução, daí já era um formato de duas horas, tá? E aí eu fiz isso durante bastante tempo, fiz uns 200 programas assim, no formato podcast, mas podcast áudio, então, até hoje, aí se você encontra, pesquisar em Metal Open Mind, você vai encontrar, tem no iTunes, tem em vários servidores de podcast, tá tudo lá, os programas que eu fiz, eu fazia entrevista, enfim, fazia bastante coisa, que eu, é minha paixão, não tem jeito, né? Eu queria sempre contribuir com o meio onde eu cresci, onde eu aprendi a gostar, até que, há uns sete anos atrás, me questionaram, por que é que você não coloca esses podcasts no YouTube? Eu achava que era meio sem sentido, né? Porque o YouTube é imagem, então eu comecei a criar conteúdo dando a cara, foi aí que eu comecei, porque eu já tinha esse canal no YouTube, o Metal Open Mind, desde o tempo da faculdade, já há uns 17 anos que eu tenho esse canal, inclusive, ele tem quase dois milhões de views, mas por causa de outros conteúdos que eu fazia, para praticar edição, né? Mais conteúdos mesmo, dando a cara, assim, há sete anos que eu estou fazendo, e há cinco anos que eu faço também, crio um outro canal, que é o Gus69, que eu crio conteúdos em inglês, participando da comunidade de colecionadores internacional aqui do YouTube, tá? Acabei não falando, mas eu tive banda também, voltei a ter banda aqui no Brasil, não dá para dizer que é heavy metal, mas a gente tinha influência, né? Na música de Black Sabbath, enfim, mas é uma banda mais de rock alternativo, digamos assim, foi a última banda que eu toquei, que era o Katama Rock, tá? Então é isso, a minha história do metal continua, né? Já trinta e tal anos que eu ando nisso, desde, aí eu coloco oitenta e cinco, né? Oitenta e cinco já vai dar quase quarenta anos, né? Então é o tempo que eu não só aprecio, mas sou pesquisador e também sou colecionador, né? Voltei a colecionar vinil, isso também tem uns cinco anos, mais ou menos, que eu voltei a colecionar vinil. Hoje eu já tenho o dobro do que eu tive no passado, tento recuperar aquelas pérolas que eu acabei vendendo, né? A preço de banana para trocar por CDs, hoje eu tenho que pagar caro, mas aos poucos eu vou completando aí essa coleção que é infindável aí e que na sua grande maioria tem a ver com heavy metal. Você viveu um tempo em Portugal, queria que você nos contasse o que você achou da vivência desse país no segmento do rock, sobre shows, compra de materiais, essas coisinhas aí. Bom, a cena de Portugal, já falei bastante aqui, eu vou tentar ser mais sucinto agora, é assim, Portugal é um país muito pequeno, cabe dentro do estado de São Paulo, uma população mais ou menos equivalente, então, às vezes a gente tem a ideia, né? A Europa, a Europa, a Europa é grande, só que os países são pequenos, né? Então, consequentemente, a cena dos países também é equivalente, são pequenas as cenas. Então, o metal existe em Portugal, já existia quando eu fui pra lá, a cena deles, mas é super underground, né? Assim como aqui, eles também têm fanzines, também têm revistas, também têm programas de rádio, só que são sempre os mesmos, não tem tanta abundância como, de repente, a gente encontra aqui num país como o Brasil, né? Onde você tem cenas regionais, enfim. Então, a minha história em relação a comprar mídias e tal, tinha basicamente uma loja que eu frequentava em Lisboa, mas depois ela fechou, que era o Bimotor, tinha uma outra que vendia CDs, que eu acho que essa existe ainda, e eles cresceram, abriram mais lojas, que é a Carbono, eu frequentava muito essa loja, e tinha a Feira da Ladra, Que é uma feira que acontece em Lisboa todo domingo, acho que até hoje, onde o pessoal vende quinquilharia, coisas usadas, mas tinha lá várias bancas de pessoal vendendo mídias de música, né? Então, era lá que eu levava meus vinis, vendia os vinis e ia comprar os CDs. então, era assim, em relação a shows, assim, toda banda que faz uma turnê na Europa, pelo menos, e eu acho que não mudou muito, ainda é assim até hoje, faz um ou dois shows em Portugal, normalmente em Lisboa e no Porto, e não é muito, distância de Lisboa ao Porto não é muito grande, umas duas horas de carro, duas horas e meia de carro, então, eu cheguei aí muitas vezes a ir até o Porto, a Vila Nova de Gaia, tem uma casa lá que é o Hard Club, eu acho que ainda existe até hoje, que sempre as bandas tocam lá, então, quando às vezes não tocava em Lisboa, lá tocava de certeza, em Lisboa eu vi muitos shows na Gartejo, bandas assim, que nunca imaginei ver, assim, pertinho, assim, e não eram shows muito lotados, alguns, eu lembro de um Cradle of Field, que eu assisti lá nessa casa em Lisboa, estava hiper lotado, eu cheguei atrasado, eu mal consegui olhar para o palco, mas em geral, Hard Rock, os shows eram bem tranquilos, você conseguir ir lá na frente, né, tocar no música, assim, não era uma coisa que separação, nem nada, o pessoal respeita, isso é uma coisa que eu aprendi em Portugal, as pessoas respeitam o artista, não invadem a privacidade do artista, não incomodam o artista, aqui no Brasil o Charnay é bem assim, tem que ter separação, tem que ter, enfim, às vezes tem que ter que pagar para poder falar com o músico, os meet and greet da vida, e acho que em Portugal não rola essa coisa, esse vedetismo por artista e essa paparazzi por parte do fã, né, então as pessoas se respeitam muito mais, assim, o artista, e o artista se estiver tocando para 100 pessoas, ele faz o mesmo show impecável, não tem essa, não muda, os caras sabem que na Europa, uma turma na Europa, você vai tocar para lugares que a tua música ainda não atinge muita gente, você vai tocar para lugares não tão cheios, é muito comum você ver bandas grandes tocando em locais, assim, com pouca gente, então aí, começou também ter os festivais, né, eu cheguei a cobrir muitos nessa época que eu fazia o Metal P+, lá, sempre tinha credencial, era só pedir, não tinha, aqui no Brasil é uma complicação, você tem que pedir, tem que fazer a divulgação, e depois na véspera eles te avisam se você vai ou não, então você nunca sabe se você vai em algum concerto, você não consegue se preparar, porque fica sem certeza, lá não, lá você pediu, você tem o, eles sabem aquilo que você faz, sabem que você vai promover, vai fazer cobertura, seja o que for, e eles te dão, não há problema nenhum em pedir, também não tem assim, tanta, eu acho que o problema acontece isso aqui no Brasil, porque tem muita gente que quer ir no show e só quer baderna, não quer fazer um trabalho sério, mas enfim, fui muitos shows, muitos festivais, Vilar de Mouros, Super Rock, Super Bock, Oz Fest, quando teve, então os festivais grandes, quando acontecem, ou eles são em, em pavilhões, pavilhão não, pavilhão é para bandas grandes, tipo Iron Maiden, Mano War, é pavilhões, que são tipo ginásios, ou lugares maiores, assim, mas tem os coliseus, que também, eu vi muitos shows, e às vezes até lugares mais exóticos, né, eu lembro de o festival da, da Ilha do Hermal, e teve um outro também, Paredes de Cora, que é em lugares assim, no meio do vale, ou de montanha, é muito legal esses eventos, assim, é uma experiência muito legal, aprendi a gostar de festival, pela experiência de estar lá, do convívio, é muito legal, não é aquela coisa de, acabou o show, ir para casa, não, o pessoal fica, às vezes é mais do que um dia, né, então fica tudo acampado, então tem um convívio, e num lugar assim, agradável, é uma experiência bem diferente, então é isso, basicamente, aí sem alongar muito, minha experiência aí, de compras de discos, de ver shows, e lá tem tudo que aqui tem, tem as revistas especializadas, tem a Laude, acho que até hoje tem a Laude, vinha muitas revistas da Espanha, nas bancas, tinha a Riff, tinha, enfim, tinha algumas inglesas também, que apareciam nas bancas, até brasileira, a Rock Brigade chegou a ser vendida lá, mas, tipo, os números atrasados, antigos, acho que o que eles não conseguiram vender aqui no Brasil, eles mandavam pra lá pra vender lá, então, às vezes, ela aparecia por lá, então tem os fanzines também, eu cheguei lá, como eu comentei, eu cheguei a participar de fanzines, tem bastante lá, o underground é forte lá, e, os programas de rádio também, assim como aqui, dois ou três mais famosos, lá também tinha os seus programas mais famosos, eu cheguei a participar de alguns, inclusive, eu não citei, mas eu, durante dois anos, aí eu fiz o Bastardos do Brasil, onde eu entrevistava bandas brasileiras, pra uma rádio lá de Portugal, fiz uma série, que você vê aqui no meu canal no YouTube, tem uma série de entrevistas, passava lá na rádio FM, mas depois eu também coloquei aqui no YouTube, então, Portugal é uma experiência muito legal, pra quem gosta de música underground, há um respeito muito grande, pela, pelo aquilo que você gosta, ninguém vai ficar te impondo nada, e nem, você não precisa ter uma imagem de metaleiro, pra gostar de heavy metal, não tem essas coisas, as pessoas se respeitam bastante, então, foi uma experiência muito legal, ter morado aí, esses 13, 14 anos, lá em Portugal. Posso dizer que o Metal Open Mind, ele é uma ótima inspiração, pra aqueles que gostam do colecionismo, eu imagino assim, quando eu vejo, nas pautas sobre o colecionismo, que você faz assim, que você deve ser bem meticuloso, nas suas pautas, eu queria que você nos contasse, o processo para os roteiros do canal. Bom, em relação aos conteúdos do Metal Open Mind, quando eu comecei, aí há sete anos atrás, a criar esses conteúdos, claro que envolveu bastante pesquisa, eu já participava da comunidade de colecionadores internacional, aqui no YouTube, que é a Vinyl Community, e aí a gente vai pegando as ideias, entendeu? Quais assuntos as pessoas estão falando, como é que elas abordam, e daí a gente olha praquilo que a gente tem, né, e uma das coisas que desde o início, eu sempre quis fazer com o Edilson, é mostrar a mídia física, porque a gente já viu, né, que com o tempo a tecnologia vai mudando, a gente já tinha passado pela fase, né, dos MP3, né, que as pessoas já começaram a deixar de comprar as mídias físicas, e agora, mais recentemente, com a coisa do streaming. Então, a gente está falando também pra um público, a gente, assim, a gente quer falar pra todos, mas a gente acaba falando pra pessoas da mesma faixa etária. Mas o grande filão na internet são os jovens, e os jovens têm sempre uma linguagem diferente, gostos diferentes, mas a gente quer ser inclusivo, a gente quer trazer os jovens também pra conhecerem o passado, né, porque quando você é jovem, você não quer saber muito do passado, você quer saber do que está acontecendo no momento, né, e aconteceu conosco, e acontecem com os jovens de hoje em dia. Então, fazer conteúdos pra jovens é um desafio bastante grande, por causa desse gap de geração que é inevitável. Mas a gente vai tentando, né, então, ou a gente olha pra nossa coleção, e dela a gente tentar tirar tópicos, né, temas, e que esses temas possam virar, de alguma forma séries, né. Eu adoraria voltar a fazer, muitos temas que a gente abordou no passado, gostaria de estar atualizando eles, ou continuar eles, mas, enfim, nem tudo acontece como a gente quer, né, mas o YouTube, se você é criador de conteúdo, você sabe, se não aprendeu, vai aprender essa lição, você, pra ter relevância, você tem, você tem que ter consistência, né, então, você tem que estar sempre criando conteúdo. A minha maior dificuldade, você vai ter essa ideia aqui, por essa entrevista aqui, é que eu não consigo falar pouco, e hoje em dia é tudo rápido, tudo rápido, e as pessoas querem assistir cinco minutos, e se der um minuto, ela não ouviu o que ela quer, ela já desliga, já passa pra outra coisa, então, esse é um problema, que eu também enfrento, muitos de nós, de uma geração, mais antiga, enfrenta, que é tentar sintetizar, pra essa linguagem rápida, de hoje em dia. mas, quando a gente criou o Papo de Colecionador, e isso já tem, uns cinco anos, pra aí, que a gente criou o Papo de Colecionador, a gente queria, trazer informação, mostrar as mídias, e, de uma forma descontraída, ou seja, como se fosse um bate-papo, essa era a nossa ideia, os temas, vão mudando, né, o Papo de Colecionador, a gente faz os mini-updates, atualmente, que é só, que seriam, os destaques, de aquisições, né, que a gente sempre, tá comprando tanta coisa, a gente recebe coisa, mas a gente quer, fazer uma peneira, pra mostrar, aqueles que se destacam, o porquê, que se destacam, de repente, é uma banda, que tá tocando agora, vai fazer show no Brasil, ou, de repente, as bandas nacionais, que estão em evidência, então, a gente quer, falar, mostrar as mídias, também, porque as mídias, são muito importantes, para a carreira, dos músicos, porque elas, fazem com que, exista uma relação, palpável, do fã, com o artista, hoje em dia, tá se perdendo isso, e, e, é um risco, né, pra, pras bandas, pra carreira das bandas, no futuro, porque, as pessoas, não, não tem mais, aquela conexão, claro, elas tem, quando vão, assistir o artista, elas vão no show, de repente, compram um merchandising, compram uma camiseta, mas, a relação, com o disco, vai, se a gente, tá falando, de uma banda, que, passa ali, trabalha, num álbum, meses, grava, durante meses, ou, pra produzir, um disco conceitual, e, daí, as pessoas, ouvem, só trechinhos, ou uma coisa, pô, às vezes, é um contexto, que tá ali, né, é um conceito, que tá ali, né, com um princípio, meio e fim, né, como é que você vai avaliar, se você não senta, pra ouvir aquilo, e a mídia física, ainda te permite, fazer isso, é por isso que eu voltei, a colecionar o vinil, por isso que eu acho importante, o vinil, porque ele te obriga, a ouvir o disco inteiro, eu vou falar aqui, mais tarde, eu também coleciono, música digital, tem ali, quatro teras, de álbuns, mais de 40 mil, álbuns aí, claro que eu escuto também, aleatoriamente, pra conhecer, porque, como é que eu vou ouvir tanta coisa, né, então, eu escuto muita coisa no aleatório, mas se eu quero conhecer um artista, um determinado álbum, eu tenho que sentar, pra ouvir ele, né, você tem que prestar atenção nele, então, o vinil, em especial, te obriga a isso, o CD, você já consegue pular, saltar, com controle, e já, já foi se perdendo isso, mas com o vinil, não, o vinil te obriga a sentar, e prestar atenção, então, em relação aos programas, a gente também vê, né, aqueles programas que dão mais certo, teve uma série que a gente fez, de bandas cristãs, sabe, foi uma ideia, vamos fazer, porque ele tinha, tinha algumas coisas, de bandas cristãs, eu também tinha, mas a gente não é, o nosso foco de coleção, nunca foi bandas cristãs, mas, a gente tinha material suficiente, pra fazer um programa, e deu tão certo, foi um dos mais populares, que a gente fez, e que a gente acabou fazendo, a segunda vez, a terceira vez, até a quarta vez, porque é um programa, que tem um nicho, que gostou, desse tipo de conteúdo, né, mas é um nicho, né, mas como a gente fala, de tanta coisa diferente, então, a gente pega, a gente já falou, sobre negros na música, sobre os índios na música, ou a influência, né, de retratar, a cultura indígena, na música, às vezes, a gente pegava, dias, feriados, nacionais, e tentava associar, aquilo a um tema, o dia do rock, o dia da criança, enfim, é assim, que vão surgindo os temas, dentro da nossa cultura, e também, como eu falei, às vezes, pegando ideias, que não são ideias, originais, mas, que hoje em dia, depois que a gente fez, eu já vi muita gente, aqui no Brasil, fazendo igual, ou seja, são, pegar datas, por exemplo, os melhores discos, de 1997, sei lá, uma data qualquer, e a gente fazia um, que era, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, eu gostava de fazer isso, mas a gente parou de fazer, né, porque eu gravava os programas, junto com o Edilson, mas depois veio a pandemia, a gente acabou, começou a gravar, remotamente, a gente ainda fez, durante um tempo, mas aí, também, a gente tem a nossa vida, não dá para só criar conteúdo, a gente não vive disso, a gente não, acredita se quiser, ninguém ganha dinheiro, com o YouTube aqui, até eu falei aqui, quase 2 milhões de views, mas, isso tem a ver com, com conteúdos, que eu usei, com, é, copyright, né, então, não tem nem como monetizar isso, então, não ganho nada, você só consegue, ganhar algum dinheiro no YouTube, assim, falando, falando, sem pôr música, bastou você colocar a música, de fundo, ou pôr um trechinho, do que você está falando, já vai ter o copyright, e, está certo, ainda bem que existe, alguém que proteja os direitos de autor, né, mas, o cara que está promovendo, não está ganhando nada com isso, então, é assim, os temas são assim, tenho que confessar, que recentemente, a gente não tem, abordado muitos temas diferentes, a gente tem só feito, porque a minha vida está uma loucura, aliás, tem um tema, assim, recorrente, recorrente, esse ano, que são as caveiras, eu vou falar mais daqui a pouquinho sobre isso, porque eu quero que todo mundo participe, então, esse ano, só estou falando de caveiras, eu até fiz um blog só para isso, então, estou sempre destacando, álbuns com caveiras na capa, e estou entrevistando, todos os meses, faço uma entrevista também para o canal, com bandas nacionais, que, de alguma forma, relacionadas aí, nesse tema, esse tema tem sido, que eu elegi, por um ano inteiro, assim, eu consigo tocar, que minha vida está uma loucura, hoje em dia, e eu consigo manter, o canal, sem parar de, de produzir conteúdo. Uma coisa que eu gosto muito, do Metal Open Mad, são os unboxings, cara, é, isso me fez pensar no seguinte, já houve alguma vez, que você havia programado, algum conteúdo para pôr no canal, e quando o material chegou, é, não foi da forma idealizada? Pois é, sem dúvida, eu adoro fazer os unboxings, aliás, eu gosto de assistir unboxings, e é por isso, que eu comecei, eu mesmo fazer, pô, já que eu estou comprando, desde a pandemia, aí, que eu comecei a fazer, frequentemente, compras online, já que você recebe, um pacotão, por que não abrir, né, para você ter aquela reação, né, do momento, né, porque é lógico, se você comprou, determinadas coisas, você sabe o que está ali, não é? Mas, a origem do unboxing, que eu assisti, tem a ver com a comunidade, da Vareal Community, né, dos colecionadores, que eles se presenteiam, então, vira e mexe, eles enviam pacotes, que o outro não sabe, o que está recebendo, então, eu acho bacana, a surpresa do momento, e o cara, não tem roteiro, o que ele abrir lá, ele vai ver pela primeira vez, se ele conhece, se ele vai falar, se ele já tem, se é repetido, se ele nunca ouviu falar, ou seja, eu acho bem legal isso, infelizmente, aqui no Brasil, o pessoal não faz muito isso, eu até tentei, às vezes, mando coisas para, algumas pessoas, sem avisar para elas, né, o que eu estou mandando, mas, nunca recebi nada de volta, então, o pessoal não entende muito, o conceito, de se presentear, de fazer esses vídeos, porque eles são muito populares, lá fora, né, você criar, esse tipo de conteúdo, de unboxing, e eu comecei a fazer, quando eu comprei, a minha, o meu primeiro toca disco, aí, desde que eu voltei a colecionar, fiz o unboxing, é um dos mais populares, também, aqui do canal, de unboxing, e depois que eu comprei, né, sempre que eu faço, alguma compra grande, eu faço unboxing, como eu falei, esses vídeos, não é surpresa, porque eu, eu falo aquilo que eu, que eu encomendei, né, então, às vezes, eu vejo vídeos de pessoas, ah, eu vou fazer unboxing, e, e, e não tem surpresa nenhuma, porque, o cara comprou, cinco, cinco CDs, e vai mostrar os cinco CDs, que ele comprou, então, então, o que que eu faço, nesses unboxings, é, como não vai ter, essa, o efeito surpresa, né, eu tento fazer, uma compra grande, normalmente, a pessoa que, que vende, ah, que tem um cliente, que faça uma compra grande, ele quer agradar esse cara, né, então, ele manda um brinde, manda uma coisa extra, então, é isso, é uma das razões, que eu faço, esses unboxings, é, de repente, vai ter uma surpresa, ali no meio, e eu tento me preparar, né, como eu, eu sei o que eu comprei, eu, eu faço um, não é roteiro, mas eu, eu faço uma pesquisa, sobre, ah, os álbuns, que eu, que eu vou receber, para poder ter informação, porque eu acho que isso aqui é legal, você dar informação, agora, só mostrar, ó, esse aqui, ó, esse aqui, eu acho, meio sem graça, entendeu, então, eu acho que, eu tento compensar, é, nos unboxings, de, de coisas que eu compro, é, trazendo informações, por que que eu estou comprando aquilo, se, é, o quanto que eu paguei, é, como foi a negociação, é, faço até uma propaganda, né, da, da loja, se são lojas, né, eu comecei a fazer de várias, teve uma época que eu fazia, comprava um álbum de uma loja, e um álbum de outra loja, e fazia uma comparação, pegava bandas mais ou menos do mesmo estilo, para comparar elas, enfim, eu gosto de fazer esses tipos de, de programa, agora, se perguntou, né, e, e quando dá ruim, né, quando dá errado, ah, já aconteceu algumas vezes, ah, lembro aqui, de um que eu publiquei, na mesma, né, que foi na loja Vinil na Net, ah, eu fiz uma compra, alguns discos de vinil, usados, quando você compra usado, você confia, na informação que estava lá, né, no site, então, tem a foto, então, você imagina, você sabe que, tem que ser coerente com aquilo, e teve uma vez que não veio, era um disco do Garcia e Garcia, e veio, a foto estava bacana, o estado do, mas eles me mandaram um, que estava com aquele ringwear, né, com aquela marca branca, e é um disco todo preto, né, com aquela marca branca, estava, não estava legal, e eu fiquei meio decepcionado, mas gravei o vídeo na mesma, entrei em contato com a loja, eles falaram, não, não tem problema, pediram desculpa, a gente manda um outro, você nem precisa devolver esse, e, realmente, eles me mandaram, e eu acabei fazendo um adendo no vídeo, do vinil que eles me mandaram, então, agora eu tenho duas cópias, uma delas até com dedicatória, lá, do mesmo vinil, então, foi um dos que não deu muito certo, e também, quando a gente compra discos novos, né, já tem me acontecido, infelizmente, algumas vezes, de vir um disco errado, já teve, na Amazon, já aconteceu umas três vezes isso, recentemente, não só aqui do Brasil, tá, eu vou falar primeiro de um caso lá dos Estados Unidos, que eu tenho um irmão que mora lá, e eu, sempre que eu participo de concursos, ganho prêmios, eu mando as pessoas entregarem no meu irmão, né, porque, o cara desiste, se for mandar pro Brasil, só de, de taxa que ele vai pagar, é um envio, é caro, e às vezes não chega, às vezes se perde, aquela confusão toda, depois você que recebe, ainda tem que pagar imposto, tem que pagar taxa de não sei o que, para evitar isso tudo, eu falo, ah, manda pro meu irmão, e quando ele vier pro Brasil, ele me traz, então, agora, recentemente, eu tinha vários, eu tinha uns cinco, é, encomendas, não é encomendas, né, mas, alguns eram prêmios, alguns eram que eu ganhei gift card, fez compras, e tinha um que era a VCLT, que é o Love Train, da Vinyl Community, que o pessoal se presenteia, então, teve um colega que mandou vários CDs para mim, enfim, esses eu nem sabia, alguns eu sabia o que era, mas outros não, então, eu falei, vou fazer um unboxing disso tudo, daí, o meu irmão me trouxe, ele teve que abrir algumas caixas, mas, olha, tá tudo aqui, mas eu tive que abrir, não tem problema, eu falei, não, não tem problema, não, o primeiro pacote que eu abro, para filmar, assim, era um disco errado, não era o disco, eu falei, mas ninguém falou que ia me mandar esse disco, alguma coisa até errada aqui, daí, eu parei de filmar, eu olhei tudo, daí, eu descobri, que foi uma compra da Amazon, que com gift card, eu comprei três vinis, né, eu tinha ganho um prêmio de 40 dólares, e comprei três vinis lá, só que o meu irmão recebeu os discos, eles mandaram separados os vinis, e cada um estava embalado separado, então, esse um que eu abri, era para ser um disco do Denzig, né, o 666, o sexto disco do, a solo do Glenn Denzig, mas, veio um disco do Queen, um disco duplo, um greatest hits, cara, eu adoro o Queen, mas, por acaso, eu já tinha aquele álbum, né, que uma namorada tinha me dado, é, lógico, que ele está lacrado, novinho, zero bala, bonitão, vale o, o dinheiro que eu paguei, que eu, mas eu queria, era o do Denzig, né, então, é uma decepção, e acabei não fazendo o unboxing, por causa disso, né, porque já me estragou, lá, até eu entender, o que aquele Queen estava fazendo ali no meio, que não tinha nada ali, a ver com o Queen, enfim, e agora, eu até publiquei um story, foi a última compra que eu fiz na Amazon, no dia do rock, aí, me chegou um disco, e eu comecei a filmar ele, era para ser um disco do G Snyder, era solo, e quando eu abro ali, era o The Mavericks, que eu nunca ouvi falar dessa banda, depois até fui pesquisar, acho que é uma banda country rock, americana, enfim, sabe, até poderia gostar do disco, mas é a decepção, né, você compra uma coisa, e te mandam outra, daí eu reclamei, já mandei de volta, em princípio, já vão processar o reembolso, e é um saco, porque o disco, na Amazon, aqui do Brasil, no caso, eles não tem muitas cópias, então, se eles mandam errado, ele não vai ter outra, né, eles não vão te substituir por outra, esse do G Snyder, depois que eu comprei, já estava esgotado, já não tinha mais, então, alguém deve ter recebido, né, o que que queria o Mavericks, recebeu o de Snyder, e eu, tive que devolver, né, não tem jeito, então, acontece, né, esse vídeo até, pela, pela gozação, até, acabei publicando como story, mas eu estava super decepcionado, né, como colecionador, como colecionador, eu gostaria de saber os números do seu acervo em vinil em CD, bom, essa vai ser fácil e rápida de responder, porque eu tenho tudo organizado, nesse momento, na minha coleção de CDs, eu tenho 3.650, e isso engloba os promos, que eu tenho a volta de uns 500 promos, que eu costumava receber em Portugal, né, para fazer reviews, tem muitos promos, daqueles dos envelopinhos, hoje em dia, já ninguém mais faz os promos, é só aqueles arquivos digitais, que eles mandam por e-mail, e de vinil eu tenho, estou chegando aí nos 850 vinis, nesse momento, tá, e nesse número engloba também os compactos 7 polegadas, e alguns de 10 polegadas, que eu também tenho em vinil, tá, agora, eu também coleciono cassetes, né, fita cassete, VHS, DVD, Blu-ray, eu também coleciono essas mídias, e se eu somar tudo, eu tenho a volta de 5 mil itens, ainda falando em coleções, o preço dos CDs, em especial dos vinis, eles estão bem salgados, beirando o abusivo em muitos casos, é, queria saber, quando você vai adquirir algum item, é, você negocia o preço, ou você paga o preço proposto? Sim, é verdade, eu tenho notado um aumento nos valores em geral, das mídias, né, dos vinis, há 5 anos que eu coleciono, eu conseguia comprar muitos discos por 25, 30 reais, hoje, os mesmos discos, estão pedindo 90, 100 reais, então, aqueles discos que já eram caros, é, quando eu comecei, voltei a colecionar, né, estavam pedindo 80, 90, agora, estão pedindo 200, então, é assim, há duas coisas diferentes aqui, né, é, o preço do disco novo, e é o preço do disco usado, em relação ao disco novo, houve sim, um aumento nos valores, e isso a gente vê lá fora, tá, o disco que antes custava, de, entre 15 e 20 dólares, agora, está entre, é, 20 e 30 dólares, então, houve sim, uma duplicação, quase, aí, no valor do vinil, lá fora, e isso se reflete no vinil novo, vendido aqui no Brasil, mas, você tem como, dar a volta a isso, né, com muita pesquisa, com muita paciência, e, antenado, nas promoções, que elas sempre aparecem, então, é a hora que você vai ter que comprar vinil, é quando aparecem as promoções, porque, se você for só comprar, disco novo, pelo preço que estão vendendo, você olha na Amazon agora, tem disco lá, 300, 400, 500 reais, um disco, eu não compro, eu, eu no máximo, para um disco novo, eu pago, 140, 150, é o meu máximo, nunca comprei nenhum disco, mais do que isso, e, aliás, eu acho que teve uma exceção, e foi um disco que vem empenado, e eu tive que devolver, porque, vou pagar essa fortuna, ainda vou ficar com o disco empenado, e era um disco novo, do Jason Becker, que veio completamente empenado, e eu tive que devolver, só que é um disco que eu queria muito, e eu estava disposto a pagar aquele preço, agora, discos usados, cara, aqui é uma loucura, aqui no Brasil, o pessoal pede o que quer, o valor do disco, ele tem vários fatores, tem a raridade, tem a edição, tem o estado de conservação, as pessoas, aqui no Brasil, elas ignoram completamente, o estado de conservação, então, então, os caras, querem pedir, 200 reais, num disco, que é raro, ok, que é de uma banda, muito, cultuada, ok, agora, está em um estado de miséria, aquilo não vale, 200 reais, nem aqui, nem na China, mas, tem gente que compra, e, porque tem gente que compra, discos caros, e mal estado, e se existe demanda, os caras continuam, com esses preços malucos, agora, é uma questão de pesquisa, eu aconselho, utilizar o discogs, que é uma plataforma, para colecionadores, cadastrar a sua coleção, lá, e eles tem um marketplace, e, consoante as negociações, que acontecem na plataforma, eles, tem um valor mínimo, o máximo, e o médio, de todas as vendas, que foram feitas na plataforma, e é um bom parâmetro, não significa, que o disco, custa aquilo, mas, é um parâmetro, do valor do disco, porque, há discos, que valem mais, que outros, né, é, isso, qualquer colecionador, sabe de core salteado, o valor, não é igual, para todos os discos, isso, eu estou falando, de discos, que não são novos, né, discos antigos, especialmente, as prensagens, que muita gente fala assim, ah, é, a primeira prensagem do Brasil, ah, mas é uma prensagem horrível, o que que adianta? As prensagens no Brasil, tem muitas prensagens muito ruins, se comparadas com, lá dos Estados Unidos, ou europeia, ou japonesa, né, são muito inferiores, discos, então, então, lá, o valor, é por isso que no discogs, você encontra, a versão, que saiu, que corresponde, a que você está comprando, ou que você tem na coleção, né, então, não dá para comparar, lá nos Estados Unidos, vale tanto, não significa, que o que saiu aqui no Brasil, vai valer a mesma coisa, muito pelo contrário, então, tem que ter atenção a isso, você tem que entender, o que faz o valor do disco, é a raridade, é o estado de conservação, e a importância do álbum, não basta ser só raro, é raro, mas é uma banda, que não tem importância nenhuma, e que adianta ser raro, o disco, né, tem um valor, mas não é o valor, que as pessoas costumam pedir por aí. A pergunta aqui, é para quem está se iniciando, no colecionismo, que quer se aventurar, nesse segmento, queria que você nos desse, algumas dicas, para quem quer, para quem quer começar, as suas coleções. Bom, dicas para quem está começando, a sua coleção, seja de vinil, de CD, não importa. Antes de falar, são três dicas, basicamente, que eu queria dar para vocês, uma delas é pesquisa, a segunda é organização, e a terceira é manutenção. Mas, se quiser aprofundar, esses tópicos, a gente, lá no canal, a gente fez uma série de perguntas e respostas, e a gente foi bem fundo, eu e o Edilson, nesses tópicos. Mas, basicamente, quando eu falo de pesquisa, é para você poder comprar as coisas, a preço justo, né, como eu falei anteriormente, os vendedores, os vendedores, muitas vezes, não usam do bom senso, eles querem dinheiro fácil. Então, para quem quer comprar, lógico, se você vai comprar coisas novas, você está sujeito ao preço de mercado, não tem jeito. Agora, quando é usado, né, você precisa saber o valor daquele disco, para poder negociar a um preço justo, para quem vende, e para você que está comprando, né, então pesquisa é fundamental, tá, organização, quando você tiver uma coleção pequena, e sem itens, até 200 itens, enfim, é fácil, mas quando você começa a ultrapassar aí, os 500, mil itens, a coisa já começa a ficar um pouco mais complicada, né, então a organização é muito importante. Eu costumo organizar a minha coleção, por exemplo, a de CDs, que é uma parte que está atrás de mim, está organizada de ordem alfabética, mas aqui, eu tenho a minha coleção de grupos nacionais, separada, também é organizada por ordem alfabética. Eu decidi, a um dado momento, a separar o que é do Brasil, do mundo, por uma questão de praticidade, e é porque eu tenho muita coisa do Brasil, né, de bandas brasileiras, então eu tenho separadas. Então, fica fácil quando está tudo organizado, você quer ouvir uma coisa, você não fica lá, então você desanima, e já nem desiste de ouvir, né, se as coisas não estiverem fácil. Então, é uma praxe de colecionador manter por ordem alfabética. Agora, eu reparei que muitos colecionadores que têm coleções maiores até que a minha, muito maiores que a minha, 10 mil itens, eles acabam separando por estilos também. Mantém a ordem alfabética, mas separado por estilos. Então, tem o Jazz, não se mistura com o Rock, com o New Age, com o Progressivo, com o Metal, enfim, cada um. Eu estou começando a entrar nessa pegada com meus vinis. Como eu já tenho quase mil vinis, aí, talvez o ano que vem eu já chegue a essa marca, então eu já comecei a separar. Então, eu tenho os que são bandas nacionais separados, dos lançamentos, os lançamentos agora, eu deixo num... tudo que eu compro recente, eu não misturo com os outros, porque eu quero ouvir, porque acontece frequentemente isso com os colecionadores. quando você tem uma coleção muito grande, você compra coisas novas, ouve uma vez e guarda. E você esquece que você tem aquele álbum. Então, para evitar isso, agora, sempre quando eu compro discos novos, eu deixo durante uns meses separados do restante, para eu poder ouvir várias vezes, né? Senão, você acaba arquivando e nunca mais lembra do disco. Então, nesse momento, eu tenho... Eu não tenho muitas coisas, mas eu tenho uma secção ali de jazz, junto com o progressivo dos anos 70, tem uma secção que é só pop rock e tem uma secção que é só Brasil. E daí, aqui, vocês não estão vendo, eu estou só apontando, mas aqui, desse lado aqui, eu tenho classic rock e hard rock, tudo junto, heavy metal separado e basicamente é isso. estou começando a separar por secções, mas sempre em ordem alfabética em cada secção, porque assim facilita. Porque às vezes eu estou... Ah, eu estou numa fase e só estou ouvindo o Stoner Rock. Daí eu sei que está tudo ali naquela secção, então facilita bastante você ser uma pessoa organizada. Eu falei do Discogs, que é uma excelente ferramenta que eu aconselho todos os colecionadores a usarem, mas antes do Discogs eu fazia planilhas, planilhas de Excel e tal, para saber o que eu tenho, como se fosse um inventário. É muito importante isso, saber o histórico dos itens da sua coleção, quanto você pagou, enfim, alguns dados, o ano de lançamento, a editora, enfim, eu tenho uma série de campos para cada item da coleção e que facilita quando você vai fazer pesquisa. O João perguntou como é que eu faço para fazer os temas dos programas, ter ideias é fácil, e depois você achar as coisas, né? Então, isso facilita bastante na hora de achar, vamos falar sobre um ano específico, uma década específica, você facilmente já encontra o que você tem, decide o que você vai usar, e daí é fácil encontrar, então, organização é fundamental. E manutenção, né? Manutenção também é muito importante e que, é lógico, você compra um disco novo, ele está impecável, você não precisa limpar, não precisa fazer nada, mas você precisa pensar no futuro, então, é sempre importante usar proteções plásticas para os seus vinis, né? É por isso que o pessoal quer vender aí os discos todos chumbados, porque nunca protegeram, né? E agora, recentemente, eu descobri que tinha uma secção aqui dos meus CDs que tem, sei lá, uns 5, 6 CDs que estão todos com os encartes grudados, ou seja, em algum momento, uma chuvarada que deu aí pingou alguma água ali e umedeceu aquela água, eu não me percebi na época e danifica, né? Aquela umidade fica ali impregnada vira uma cola, né? Se você nem consegue abrir um encarte, é horrível, fiquei super triste quando eu descobri isso. Eu ponho proteção nos CDs de JPEC, eu adoro de JPEC, mas eu gosto de protegê-los, então eu tenho uns plastiquinhos, já fiz vídeo no canal sobre isso, protejo todos. Agora, os de CD acrílico eu não protejo, mas depois que aconteceu aí essa que eu acabei de contar aí, eu estou considerando talvez eu comece a proteger. Eu sei que alguns colecionadores protegem todos os CDs, mas é um trabalhão, né? Então, não deixe para depois, aquilo que você quer fazer comece já enquanto é fácil, você cria um hábito de manter as coisas. E claro, se você faz compras de discos usados, você tem que ter um higienizá-los, nem sempre o vendedor higieniza, então é importante você fazer uma limpeza, tem casos que você precisa mesmo lavar o vinil, eu aconselho, já fiz discos muito empoeirados, cheios de dedada, isso vai influenciar na qualidade do som, então é importante você higienizá-los, passar um álcool na capa, enfim, levemente, você não pode, certos produtos você tem que evitar, senão você estraga os materiais, mas uma vez que você limpa e protege, é garantido que você vai, ele vai durar muitos anos, então, pesquisa, organização e manutenção são fundamentais para quem está começando, e não se esqueça, uma coleção de discos é um patrimônio seu, você investe muito dinheiro nela, nessa coleção, então, para esse dinheiro, você um dia, se você precisar, como já me aconteceu, ter que vender a coleção ou parte dela, você sabe quanto é que ela vale, sabe que ela está impecável, sabe quanto você pagou, sabe quanto você pode e na maioria dos casos você consegue recuperar o dinheiro investido nessa coleção, então, é fundamental você ter atenção a esses três itens aí, tem outras dicas, né, assistam lá a nossa série de perguntas e respostas, vocês vão ver, tá bom? E Serragas, eu queria que você nos contasse alguns itens que ainda faltam na sua coleção. Bom, discos novos, eu raramente compro, é muito difícil porque normalmente o valor é mais alto na hora do lançamento, então eu sempre espero baixar o preço, né, mesmo que bandas, bandas grandes, por exemplo, Metallica, enfim, bandas grandes quando saem, eu espero uns três, quatro meses, daí começam a aparecer as promoções, é quando eu compro, então, mas eu baixo quando, quando eu, se eu não recebi, né, a maioria dos discos eu acabo recebendo, né, porque já estou muitos anos com isso, conheço muitas distribuidoras que me mandam antes do lançamento, mas eu tenho esse hábito de todos os álbuns que me interessa ter na coleção, eu primeiro baixo ouço para depois poder decidir melhor se eu vou comprar ou não quando estiver a bom preço, né, então, essa é uma prática, como exemplo, esse ano de 2024, eu já baixei cerca de 600 álbuns e não comprei nenhum, zero, não comprei nenhum álbum desse ano, eu acho que só tenho um álbum desse ano e que foi uma banda que me enviou, então, eu não comprei nada ainda, novo, 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 agora, tem havido muitos lançamentos, relançamentos, né, são discos novos, só que são relançamentos, esses eu tenho comprado bastante, mas são coisas que eu já conheço, eu já conhecia, já tinha, já ou tinha ouvido, então, na hora de comprar num preço bacana, você é rapidez, né, agora, que discos que eu gostaria de comprar? N, né, muitos, eu estou fazendo essa série das caveiras que eu estou postando todos os dias, e eu descobri um monte de discos ali que eu quero ter na coleção e ainda não tenho, então, um dia eu vou ter, essa é a minha grande vantagem, eu não tenho pressa, não tenho impulso de ter que comprar naquela hora, então, eu espero o preço estar condizente para aquilo que eu posso pagar, um preço justo, aí sim, eu tomo a decisão de dar compra, né, então, daqueles que saíram esse ano, por exemplo, só para dar um exemplo, né, tem o Judas Pritchie novo, né, o Invisible Shield, esse eu quero ter, eu tenho quase todos do Judas, eu não sou completista, né, mas eu vou tapando os buracos sempre que aparecem as oportunidades, então, esse é um dos que eu hei de comprar quando abaixar o preço, porque esse estava bem carinho, vinil, então, nem se fala, né. Muito obrigado pela entrevista, o espaço é seu, meu amigo. Bom, pessoal, queria agradecer vocês que tiveram me aturando aí, eu falo bastante, peço desculpas, me alonguei algumas perguntas, muito obrigado ao João pelo convite, pelo espaço, quero deixar também um convite para vocês, colecionadores, seja iniciante ou não, para participar do desafio das caveiras que eu estou fazendo esse ano, no final, todo mundo, o que eu estou pedindo para as pessoas é enviar vídeos mostrando as suas favoritas, capas favoritas, né, pode ser só um, pode ser vários, eu tento pedir, assim, no máximo cinco minutos, porque às vezes eu incluo esses vídeos nas lives que eu faço todos os meses do recap desse desafio, mas já temos aí mais de 30 pessoas que já estão concorrendo e você pode fazer esse envio do vídeo ou publica no seu canal se você tiver canal de YouTube ou grava no seu celular e manda pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim, acha a gente aí nas redes sociais, meta Open Mind é fácil e envia o seu vídeo e que você vai estar concorrendo aí em janeiro vou fazer um sorteio pra um vencedor de qualquer parte do mundo eu tenho vários participantes aí de outros países também participando muita gente do Brasil também mas depois eu vou fazer um sorteio por todos os nomes aí vou tirar um e quem ganhar vai levar um pack aí bem bacana com vários prêmios camisetas, CDs, adesivos, patches, livro vai ser um pack vai ser um presentão de Natal aí de caveira não todos tem a ver com caveira mas enfim vocês entenderam o que eu quero saber é as suas caveiras favoritas aí pra eu incluir aí nesse concurso que eu tô fazendo aqui esse ano tá bom? então olha vou me despedir deixando aqui o endereço do blog chama-se 365caveiras.blogspot.com esse é um ano esse é um ano bissexto então serão 366 caveiras todo dia eu posto uma diferente faço um texto curto não me alongo muito nos textos mas eu deixo lá o vídeo pra você ouvir o álbum na íntegra e também agora nesses últimos seis meses é só caveiras que eu tenho mesmo na minha coleção física então eu coloco fotos também então quem quiser deixar comentários pode deixar passa lá no blog mas eu fico à espera aí do seu vídeo tá bom? manda aí e concorrer a um pack bem legal cheio de prêmios aí pra vocês que gostam de caveiras aí que tem caveiras nas coleções valeu? muito obrigado João e até a próxima valeu! de volta aqui meus amigos depois dessa entrevistaça com Gun69 pra quem gosta das entrevistas do canal saiba que tem mais entrevista boa vindo por aí e eu não tive como não entrar nesse tópico quando ele fala dos desafios das caveiras elegei a minha caveira favorita eu já participei do quadro inclusive falei do timing do Merciful Fate mas eu poderia falar de muitos discos com caveira e acredito que muitos de vocês aí tenha se influenciado pelas caveiras em algum momento da sua caminhada no cenário do metal mas falando de caveira não tem como não encerrar dessa forma falar da caveira que tá comigo desde o primeiro vídeo do canal que é o Magriço ele me acompanha aí desde o primeiro vídeo do canal ele fala que ele é o único membro da formação original do canal porque eu cortei o cabelo então eu não sou mais da formação clássica é o impostor que está aqui no caso mas eu fico muito feliz que vocês estão apoiando essa iniciativa do canal vou só mudar ele de mão aqui e agradeço muito como eu disse logo teremos mais entrevistas legais aí com gente engajada gente que fala bastante e gente que realmente entende do assunto acho que isso é o que realmente importa e curtam essa entrevista curtam cada minuto que o Gus falou porque ficou muito legal assim como das outras entrevistas assim como todo o conteúdo do canal que é feito de coração e não vamos perder os vídeos da próxima semana que eu vou falar do Cauterization e vou falar do Paradise Lost também bandas que fizeram rupturas sonoras outro tema que eu gosto muito de falar e é isso grande abraço bom sabadão cuidem-se e até mais e é isso e é isso e é isso e é isso e é isso